Gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês como que é um pouco da minha rotina noturna, cuidados da minha pele Bom, eu vou mostrar pra vocês somente as coisas que eu uso de cosméticos, não as receitinhas caseiras Mas todas as receitas caseiras eu sempre uso durante a noite Então eu não invisto em muitos cosméticos caros, porque eu acho que as minhas receitas valem por muitos cosméticos anti-age ou anti-rugas Então eu sempre estou complementando os meus cuidados noturnos com as minhas receitinhas Mas no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês o que eu uso de cosméticos, né? Cosméticos do Japão, da China e também do Brasil Não são coisas muito caras que eu invisto, como eu falei pra vocês Eu já dei uma lavadinha no meu rosto, muito mal lavado, que eu tô com a cara toda preta aqui, ó, da máscara de cílios Porque eu quero fazer esse vídeo pra vocês e eu fui tentar fazer no banheiro e não deu muito certo A iluminação lá tá muito amarela Mas se você tá chegando agora, como vocês me pediram muito esse vídeo, deixa muito gostei Se inscreva, compartilhe e deixa seus likes aí, tá gente? Bom, qual é o primeiro passo que eu faço quando eu vou cuidar da minha rotina? A minha rotina noturna eu começo lavando, eu não começo lavando, eu começo passando um clean sem óleo ou um óleo de coco Pra tá tirando todas as impurezas que é o protetor solar, maquiagem e tal Como eu já tirei a minha maquiagem e eu, como eu falei, lavei muito mal lavado Mas eu vou mostrar o que eu costumo intercalar Esse daqui é um clean sem óleo Biore, ele é muito bom, gostei bastante dele, já tá até quase acabando, tá? Assim, ó E ele ajuda a remover todos os protetor, tirar todo o protetor solar E também é tirando os sebos, esses sebinhos que dão aqui no nosso nariz, tá? Mas eu intercalo com ele o óleo de coco, tá? Eu sempre tô intercalando, porque eu gosto muito do... O óleo de coco, ele deixa a pele super macia Então, o que que eu faço? Eu pego um pouquinho de óleo de coco e aplico no meu rosto Enquanto eu tô aplicando, que é esse cheiro maravilhoso de coco Eu faço uma pequena massagem facial e no meu pescoço Isso é uma coisa que todos nós que moramos no Japão aprendemos fazer essa massagem, tá, gente? É uma massagem pra tirar o estresse da nossa pele e também tá ajudando na circulação Ó, eu faço assim, tá? Eu também tenho um carrinho de fazer massagem Quando eu tô com muita disposição, eu faço Quando eu não tô, eu não faço Tá? Ó, você pode tá usando assim, ó Assim ou assim, ó É mais usado assim, ó Coloca os dois dedos assim e puxa Ó, tá vendo? Tá vendo? Eu faço esse processo, tá? Na verdade, eu vou fazer só um pedacinho pra vocês Porque esse momento é o momento de me relaxar Porque dá um soninho, assim, sabe, gente? É muito maravilhoso mesmo Gosto muito Aí no pescoço, o que que eu faço? Eu faço assim, ó Ó Eu ponho a mão aqui Fecho a mão e vou fazendo assim, ó Você pode também puxar aqui, ó E jogar até aqui E dá uma... ó Põe o dedo assim E prende aqui Pra relaxar Nossa, a pele precisa Gente, eu não vou ficar fazendo muito tempo Porque senão o vídeo vai ficar longo Mas vocês já tiver... já estão tendo uma noção De como que eu cuido da minha pele à noite, tá? Gente, o sabonete que eu tô usando é esse aqui, ó No momento, tá? Ele é Perfect Whip da Seca É da Shiseido Eu amo esse sabonete aqui já há muitos anos Eu sempre compro sabonete novos E sempre tô testando Mas eu sempre, quando eu gosto de um sabonete Eu sempre compro ele porque é um dos meus favoritos, tá? Ele limpa bem a pele Tira todo o excesso de oleosidade Limpa os poros também E deixa a sua pele super seca Principalmente pra quem tem a pele muito oleosa Bom, eu coloquei aqui o meu sabonete Naquele potinho do Au Au Que eu falei pra vocês E fiz a espuma Aí, gente Eu tô usando um produtinho Que eu ganhei já tem algum tempinho Lá do site da Nelchic Que é essa escovinha aqui, ó Ela é elétrica E ela é muito boa Ah, ela também é a prova d'água Gostei bastante Aí ela tem assim Essa parte aqui, ó Tá vendo? Numa escovinha E tem esse lado aqui Aí como que eu faço? Se você quiser fazer aqui Em cima do clínio sem óleo Aqui liga Tem um botãozinho aqui Mais e menos Aí eu aperto aqui Ela vai vibrar Você pode deixar bem forte, ó Tão ouvindo? Aí você passa assim, ó Ai, gente Isso aqui é muito bom Faz uma massagem Maravilhosa Aí eu passo aqui Pra ajudar na massagem, ó Gente, você não tem noção Como isso é bom Ó Eu sempre faço isso Porque eu adoro massagem Minha filha Não tem como relaxar Melhor que isso Olha que gostoso E além disso Tá limpando todos os nossos poros Tira toda a sujeira dos nossos poros Dos sebinhos que dão aqui no nariz, ó Ai, respira até melhor, gente Sério mesmo Compre esse negócio aqui Vocês vão gostar Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Pra vocês Caso vocês estiverem interessados Aí eu vou aplicar meu sabonetezinho Rosto Ó Eu aplico pra tirar todo o sujeiro Gente, essa parte dos meus cuidados no ator Eu demoro um pouquinho Porque eu gosto de cuidar bem da minha pele à noite Né? Minha pele também cansou Se estressou assim como eu Ó Passo bem aqui Eu passo bem mais que isso Tá, meninas? Mas eu quero só fazer uma Tô mostrando pra vocês Ó Ó Eu sempre faço isso na minha pele Esqueci de passar No olho Pra tirar a maquiagem Mas eu vou estar fazendo aqui Aí eu venho de novo com a escovinha E vou passando, ó Eu sempre faço isso todos os dias Você pode fazer isso no banho Eu faço essa parte aqui, gente Eu faço no banho, tá? Ó Passa bem na região do nariz Pra tirar aqueles sebinhos que vão dando Acumulando da oleosidade Gente, isso aqui é muito relaxante Vocês não tem noção Aí você escolhe o lado que você quer O mais grosso, mais fino Passa aqui na testa, ó Depois que eu lavei o rosto Vou secar, né? Gente, eu usava essa esponjinha aqui, ó Muitos anos que eu usava ela Ela é do Dyson Eu usava ela pra limpar os poros Mas aí depois que eu ganhei essa da Neochique Não tem nem como eu ficar sem aquela, gente Ela é maravilhosa E ela vem o carregador também, tá? Aí, gente O próximo passo Depois que eu tomei banho Fiz esse passo O que que eu faço? Eu passo leite de rosa no meu rosto Sério Eu gosto muito do leite de rosa E eu passo no meu rosto Porque eu acho que ele limpa bem os poros Tem gente que não gosta do leite de rosa Mas eu gosto É um produtinho assim que Que não dá pra ficar sem, gente Ele é muito bom Além disso, ele ajuda a clarear a pele, tá? Bom, aí que que eu faço? Ó Feito isso, eu passo ele aqui na minha pele Pra limpar bem meus poros Passar aqui no olho pra tirar o preto Que eu deixei Passa aqui Ele limpa bem Ele ajuda a eliminar todas as sujeiras do poros Principalmente os protetor solar do Japão Eles são muito fortes E eles são muito difíceis de tirar, viu, gente? Então, ó Vamos cuidar aqui Pra tirar tudo Passe no pescoço também Eu espero que esse vídeo não fique muito longo Mas Vou falar pra você Por que que eu gosto de usar ele? Porque ele tira toda a sujeira Mesmo com protetor solar Olha só Tá vendo? Porque eu gosto Depois de tá limpinho O meu rosto Eu passei esse tônico Que é o O leite de rosa Eu passo uma aguinha termal Eu tô usando essa daqui, ó Da Caldele Mas eu tenho várias águas termals, tá? Aí eu passo a água termal Passei a água termal Pra dar uma hidratadinha Eu vou passar Eu vou usar pra vocês O que que eu gosto de usar? Esse daqui, ó Ele é pra tratar as olheiras Eu também ganhei ele da Neochique E aí como eles me deram pra testar Ó, esse aqui Esse daqui, gente Ai, tá muito fechado Ele... Eu não tirei aqui essa tampinha Porque senão eu tenho medo de secar Ele é um gelzinho que você gruda Nas suas olheiras Ele vai hidratar Proteger Clarear Tirar um inchaço E ele contém bastante colágeno, tá? Peraí, tem que tirar Sempre tem que tirar uma Uma tampinha Entransparente Só que não Você não vai conseguir dormir com ele Porque Ele... É complicado Dormir com essas coisas, né, gente? Ai, já tem dois aqui Peraí, tá? Aí ele também Ele contém partículas de ouro Aí o que que eu faço? Eu coloco aqui, ó Nas minhas olheirinhas Assim, ó E deixo um tempo Tá vendo? Ele também é lá da Neochique Eu vou deixar o link também pra vocês, tá, gente? Eu espero que eu não esqueça Ó Aí eu fico com isso aqui um pouco Ele não cai fácil Você gruda assim Tá vendo? Olha Fica bonito, né? Olha, eu nunca tinha reparado Que com a luz do... Da câmera Fica bem bonito Aí você coloca bem E ele vai escorregando Acho que é porque eu tô falando Sabe? Pronto, ó O certo é grudar bem pertinho do olho Mas acho que é porque eu tô falando Já até quebrei um Mas, ó Grudou aqui Eu deixo aqui um tempo Uns 10, 15 minutos Geralmente eu faço isso quando eu tô editando o vídeo Então eu sou assim Quando eu tô fazendo os meus cuidados noturno Eu sempre tô fazendo uma coisa ou outra Paro e volto, paro e volto Mas tá Nada que interfira nos cuidados da minha pele Aí eu deixo isso aqui uns 10, 15 minutinhos Ele é essa marca aqui, ó Tem isso Esse Hidration Esse Hidration aqui, tá? Aí eu aplico aqui Deixo Olha só como que eles são bonitinho Ele tem partículas de ouro E ele vem uma Uma pinça também pra pegar Gostei bastante desse produto Ele hidrata muito, gente Principalmente Se você tem muitas linhas finas Ele vai deixar super hidratado, tá? Bom Esses meus cuidados noturno Vocês devem estar falando Ai, você não tem nenhuma ruga Gente, com todas essas receitas Que eu faço Eu acho que eu nem preciso De tanto cuidado com a minha pele, né? Porque Gente, tá caindo Já até quebrei o negócio É porque eu tô falando Geralmente eu não falo, né? Fico quieta Mas você pode dormir Se você conseguir dormir com isso aqui, ó Você pode conseguir dormir Você pode dormir também Bom, eu vou retirar Depois eu ponho outro Tá? Problema Aí ele fica um óleozinho, ó Aí o que que eu faço? Eu passo esse óleozinho aqui em cima Ó Passo aqui em cima Então Pra finalizar Qual que é o meu creme noturno? É uma misturinha Que eu já fiz aqui no canal pra vocês Eu vou deixar aqui também na descrição O vídeo que eu fiz essa misturinha aqui Então eu passo no meu rosto Esse aqui é meu anti-tudo Anti... Anti... Como é que fala? Anti-tudo, gente Eu passo aqui no meu rosto Quando eu canso dessa misturinha Eu faço outra misturinha Vejo que é boa Aí eu aplico no meu rosto E assim vai Eu não tenho muito, assim Cuidado, sabe? Eu acho que Não é genético Eu tenho os cuidados Eu sempre cuidei muito bem da minha pele Desde criança, tá? E isso também é muito importante Eu tô com 31 anos Quase 32 Chegando nos 32 anos E eu não tenho uma mancha no meu rosto E nenhuma ruga Vocês podem ver Por quê? É cuidado, proteção Eu fujo do sol, gente Eu não fico muito exposta ao sol Porque eu não gosto Porque o sol me deixa com a... O sol escurece a pele da gente E além disso Ele nos traz Envelhecimento da pele Então, se você quer ter uma pele Sempre saudável e bonita Não fica exposta ao sol, tá? Ó, eu aplico aqui no meu rostinho Tá? Quando eu tô com muita espinha Eu passo aqui uma... Umas pomadinhas pra espinha Mas se não tiver Não passo, ó Aí eu passo assim Sempre assim Eu fecho a mão, ó Eu espalho E, ó Gente, esse creme aqui Que eu fiz pra vocês No turno É muito bom Faça eles em casa Às vezes a gente compra produto Tão caro Não faz efeito nenhum Na vida da gente Tá? Esse aqui é o meu cuidadinho Meu marido não gosta muito do cheiro Por causa do... Epogloss Que tem um cheiro Forte, né? Aí faz mais uma massagenzinha E pronto Aí eu faço a mão assim, ó Pra fixar bem na pele Aqui no pescoço também E... É isso! Vocês viram? Acho que não tem muito segredo, né? Eu sempre cumprimento Todos esses cuidados Com as minhas receitinhas naturais Que eu faço pra vocês aqui Eu testo todas as receitas Durante a noite É muito difícil fazer Durante o dia mesmo Porque eu não tenho tempo no dia Por causa do meu trabalho Então eu testo sempre à noite Então eu sempre acho assim Que essas receitas caseiras Não exigem que eu compro cremes E produtos tão caros Porque não precisa, né gente? Eu já tô fazendo Tantas receitas maravilhosas Então eu uso todas elas E todos os dias Eu faço uma máscara no meu rosto Então não tem necessidade De produtos tão caros Eu peço desculpa pra vocês Que esse vídeo ficou Com certeza um pouco longo Mas é um cuidado noturno E eu tinha que mostrar pra vocês Passo a passo Deixa aqui pra mim O comentário de vocês Que é muito importante Sugestão de vídeo Se você gostou muito desse vídeo Vocês me pediram muito Então por favor Deixa o like de vocês Que também vai me ajudar Bastante, tá bom? Eu espero muito Que vocês tenham gostado Vou deixar linkado Aqui pra vocês O creme noturno E também o vídeo De rotina noturna Que eu fiz algum tempo atrás Eu também não mostrei Como eu mostrei no vídeo passado Porque eu quero fazer um vídeo Depois separado Somente dos meus suplementos Que eu tomo Também pro cuidado Da minha pele E também pro cuidado Da minha saúde No vídeo passado Eu mostrei Mas eu achei que Dessa vez eu vou fazer diferente Que dessa vez Eu tô tomando Mais vitaminas E eu quero fazer um vídeo Separado pra vocês Tá bom? Então meus amores Eu te agradeço A presença de vocês Aqui comigo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau